E a novela do transporte público em Prudente pode estar com os dias contados? É que até o fim deste mês a Prefeitura deve publicar o edital para a contratação definitiva de uma empresa de ônibus na cidade. Hoje a frota da atual prestadora de serviço ganhou reforço. A empresa de ônibus Sou, que opera em contrato emergencial em Presidente Prudente, entregou hoje mais cinco novos ônibus e uma van para transportar cadeirantes da casa para hospitais ou clínicas de tratamento. Com os novos ônibus, a cidade passa a ter 70 carros circulando e mais sete reservas. Uma nova linha também será reativada, a do Jardim Eldorado ao Hospital Regional. O secretário da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana de Prudente, afirmou ainda que até o fim de junho o edital para a contratação de uma empresa de transporte público definitiva deve ser lançado. Pretendemos divulgar a contratação definitiva através da publicação de um edital para uma concorrência pública ainda antes do termo desse mês de junho de 2022. Pode ser que seja uma nova empresa contratada para proceder o transporte público em Presidente Prudente. Ele ainda garantiu que a tarifa permanecerá com o valor de R$ 4,25. Nesse primeiro momento não haverá nenhum tipo de aumento na tarifa pública. Olha só, a van deve iniciar o transporte de passageiros até sexta-feira. O serviço vai ser oferecido por meio de agendamento pelo WhatsApp e o número ainda não foi divulgado.